Fala Tropia! Hoje vamos continuar estudando os mapas. Há um tempinho atrás estudamos um pouquinho sobre bermuda, vimos as questões de caos, rotações, algumas particularidades e hoje é dia de purgatório. Chegou a vez de um dos mapas mais clássicos, mais tradicionais e queridos da comunidade. Há um tempo atrás, esse dia de tirar o mapa da ranqueada, o que gerou um grande apelo da comunidade para o mapa voltar e hoje ele é um dos mais jogados também no cenário competitivo. Então hoje é dia de a gente entender um pouquinho sobre as caos, entender um pouquinho sobre os mapas, ver quais são as melhores caos desses mapas e porque elas são consideradas as melhores no meio competitivo. E ah, antes de ir para o vídeo, deixar um pedido especial. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e principalmente deixe um comentário no final sobre o que você achou desse vídeo e também na sua opinião quais são as três melhores caos desse mapa. Tropinha! Tô com o mapa de purgatório já na tela. E diferente do mapa de bermuda, que só tem centosa separado do restante do mapa. O mapa em si de purgatório é dividido em três ilhas. A gente tem aquela ilha maior zona, que tem toda a parte de Brasília, Campside, toda aquela parte das caos que tem a maior parte na realidade das caos do mapa. Temos a ilha do lado esquerdo, que tem Marble Works e as caos de Kerry, MT e Golf. E também temos um lado de baixo, a ilha de baixo do mapa, que é Central, Bombeiro e Lambert Mill. Então o mapa, visivelmente, ele tem mais questões de tirolesas. Ele não tem lançador, o mapa de purgatório não tem lançador, mas ele tem mais tirolesas do que o mapa de bermuda e também tem a questão das pontes. No mapa de purgatório, a gente tem três pontes. A ponte de Marble, a ponte de Golf e também a ponte de Bombeiro. Falando em si sobre o mapa, estrategicamente falando, a gente tem 14 cidades no mapa e 12 caos. O que isso significa na prática? Que também temos caos complementares. Caso, por exemplo, de Campside, que complementa o loot de Lambert Mill ou de Forge. Então depende muito das estratégias das equipes. Tem equipes que gostam de cair Lambert Mill e eles acabam ali caindo, meio que puxando para Campside. E tem também equipes que tem como estratégia em Forge, que acabam caindo em Campside para tentar pegar um pouco do loot. Outra caos complementar é a caos de Golf, MT e Kerry. As três cidades são localizadas do lado esquerdo, do lado esquerdo do mapa. E essas três caos, elas se complementam entre si. Então se, por exemplo, um squad cair em MT Vila, não vai ter o loot suficiente só para um squad todo. Então normalmente quem cai nessa área pega as três cidades. Uma coisa legal também que temos nesse mapa é a divisão de Brasília. Brasília é uma cidade localizada, é uma caos localizada no meio do mapa. Não tem raginho, normalmente não tem revelador de safe, mas é uma caos muito bem localizada. Normalmente sempre está nas safes. E até mesmo nesse novo meta, muita safe tem puxado para lá. Então por isso que é uma caos muito contestada. Brasília, logicamente, tem a paz de Brasília acima e Brasília abaixo. Então dois squads conseguem dividir o loot, principalmente porque Brasília tem muita casinha. Então bem, você está com dúvida de saber quais são as três melhores caos desse mapa? Então bora ver quais são, né? Vamos sem enrolação. Pessoal, como o mapa de purgatório é dividido em três ilhas, decidi trazer a melhor caos de cada ilha para vocês. Então pensando na ilha principal, que é aquela ilha maior, trago a caos de Brasília. Brasília é uma caos centralizada no mapa, ou seja, ela fica bem no centro. Ela não tem rádios, não tem rádios reveladores de safes, mas tem lojinha. Então isso pode auxiliar a complementação do loot inicial. Brasília em si é dividido em Brasília abaixo e Brasília acima. E essa divisão acontece no competitivo através dessa rua que parte Brasília ao meio. Então normalmente essa parte onde tem a escola é Brasília abaixo. E essa parte onde tem essas casas, o Pedrão lá em cima, é considerado Brasília acima. Dois squads diferentes podem cair na caos, ou seja, um squad baixo e um squad cima, que normalmente consegue sair com loot legal para complementação do jogo. Contudo, o ponto negativo da caos é a questão de não ter o rádio inicial de revelador de safe, que pode fazer a diferença durante as partidas. Normalmente é o Macau, que é bastante contestada, tem muita contestação. Normalmente em campeonatos essas contestações acontecem por conta da localização. É uma localização muito boa, onde normalmente consegue ter uma facilidade de entrada na safe. Brasília também tem alguns pontos estratégicos, que é a casa branca que está passando agora para vocês. E também a casa amarela da parte de Brasília abaixo. Esses dois pontos estratégicos ajudam bastante a marcação de outros squads que buscam rotacionar, que caem na parte de baixo ou na parte da esquerda do mapa e buscam uma rotação. Um ponto também para se ficar de olho é a casa do Pedrão. Na parte de Brasília acima, entre Brasília e Fields, normalmente costuma fechar muita safe nesse meta. Então toda essa parte do Pedrão é um ponto estratégico que Brasília consegue pegar com muita facilidade. A dificuldade de Brasília, na minha opinião, é a questão de safes que fecham um pouquinho mais distante. Porque Brasília, como é centro de mapa, normalmente vai ter muita equipe rotacionando. Então na hora de rotacionar, você e seu squad tem que ficar esperto para não ser pego de surpresa na rotação. Então, pessoal, a segunda cal que vamos falar é Central. Central está localizado na ilha de baixo, do lado de Bombeiro ou Fire Brigade e Lumber Mill. Então na parte de baixo temos Fire, Lumber e Central. Central, na minha opinião, é a melhor cal dessas três. Isso tudo porque tem uma área muito boa de loot. Então tem bastante casa, a gente consegue ver que tem bastante... Tem casa de dois andares na maior parte das vezes. Tem loot que chega nessa parte do aberto. Tem também uma condição muito importante que faz, na minha opinião, essa cal ser muito boa. Por ser localizado à esquerda do mapa, tem uma rota de movimentação pela ponte. Se precisar se movimentar para o lado esquerdo, como o caso de safes em Marble, uma safe em Fields, por exemplo, que quer fugir da rotação em Brasília. E também tem uma coisa muito importante, que é a questão da tirolesa. A tirolesa em Central leva para Brasília de uma forma tranquila. Consegue se posicionar muito bem. Quem cai nessa parte consegue rotacionar muito rápido, pegando aquela parte da Casa Verde, que a gente consegue ver no cantinho do vídeo. Consegue pegar também toda a negativa de Brasília, se caso tiver alguém na Casa Verde. Consegue pegar toda a parte negativa de Brasília e procurar uma rotação segura para o lado de Brasília abaixo. Então, como Brasília tem uma facilidade de safes, algumas safes normalmente costumam fechar muito para o lado de Brasília. Central sai em vantagem se compararmos com outras calças. Porque tem essa facilidade da tirolesa, tem a facilidade também da questão da ponte em rotações à esquerda. Agora, em safes que fecham lá para o lado de Campside e fogem, por exemplo, mais para o lado direito do mapa. Talvez uma safe que feche em Fields e a rotação seja pela direita. Central se complica um pouquinho. Isso principalmente porque tem bastante squad que procura cair nessa parte de Bombeiro e também Lamber Mill. Essas cidades normalmente são cidades que a gente tem dentro do mapa e caem alguns squads que normalmente fogem de trocação ou tem um loot complementar. Então, Central tem que ficar muito esperto com a rotação dessas cidades. Porque normalmente pode sair o squad de Fire e querer rotacionar muito rápido para Central, por conta que Bombeiro é uma área menor de loot e aí consegue pegar Central lootiano de maneira separada. Então, esse é um dos pontos que mais, na minha opinião, pegam para quem cai em Central. Central já chegou a ser uma das calças preferidas do pessoal que cai no mapa. Isso principalmente também porque conta normalmente com um ou dois rádios que são dropados ou dentro das casas ou na parte de cima dessas casas. A gente pode pegar essas partes aqui, que são brancas. Normalmente sempre dropam rádios. Nessas imagens em si, não droparam. Então, é muito importante ficar esperto com essas coisas que podem fazer, que transformam a calda central em uma cal boa. A dificuldade é, como eu falei para vocês, safes em field, safes um pouquinho mais para a direita do mapa, porque normalmente vai pegar outro squad rotacionando. Mas tirando isso, é uma ótima cal, tem um bom loot e o seu squad consegue sair com um loot muito bom dessa cal. A última cal do nosso top 3, mas não menos importante do que as outras, é a cal de Marble Orcs. Marble Orcs é localizado na ilha à esquerda do mapa. Então, ela é uma cal que, teoricamente, somente tem possibilidade de troca se alguém cair juntamente em Marble Orcs ou também com o squad que cai ali na parte de Golf, Carry, MT, que normalmente quer aumentar o loot inicial dessas três cal. Marble Orcs tem uma localização que é um pouco complicada, mas é privilegiada. Por quê? Porque a cal de Marble Orcs conta com vários rádios, vários upadores, e isso facilita e muito a questão do loot inicial. Então, o loot de Marble Orcs, principalmente na parte desse restaurante vermelho aqui, restaurante vermelho é como chamamos dentro do jogo. Então, é muito, dentro da construção vermelha, normalmente tem muito loot. O squad normalmente consegue sair muito bem, tem também uma questão da lojinha. A lojinha é um ponto importante nesse mapa, porque, principalmente com a loja, dá pra se complementar o loot. E tem também as casas d'água. As casas d'água são pontos estratégicos no mapa, principalmente pra quem cai em Marble Orcs, porque conta com algumas possibilidades de fechamento de safe e também rotação do pessoal que cai Marble. Normalmente o pessoal que cai Marble tem a rota pelas casas d'água, porque consegue entrar com facilidade pro lado de cima, que é a parte de Fields, ou também pro lado de baixo, que é a parte de Brasília, pelos trailers. Então, normalmente consegue pegar ali a casa d'água, pega a trailer, pega o celeiro central ali da parte de Fields, e aí consegue entrar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do mapa. Marble Orcs tem que ficar esperto com as rotações de Golf, MT, Carry, e principalmente com a questão de Crosshold. Em algumas rotações que fecham lá mais na parte de cima do mapa, que não é normal, é necessário ficar ligado principalmente com a ponte que sai de Marble para Crosshold, porque normalmente alguns squads costumam marcar de cima do morro, então tem que ficar esperto com essa rotação. Marble Orcs, na minha opinião, do top 3 calls, é a melhor call do mapa de Purgatório, por conta de rádios, por conta de upadores, por ser uma call que, por mais que seja um pouco extensa, tem facilidade de rotação pra todo lado. Talvez uma safe que complique seria uma safe em Forge, uma safe ali na parte de Campside, contudo essa safe se vem cada vez menos. Normalmente tá fechando pra Fields, tá fechando ali pra parte de Golf, MT, e tá fechando ali pra parte de Brasília. Então Marble Orcs consegue pegar tranquilamente essa safe. Também uma coisa importante, tem muito veículo. A call tem dois, três veículos, então você consegue pegar uma rotação atrasada, quiser esperar o rádio, esperar uma segunda safe pra rotacionar, então você consegue tranquilamente rotacionar de carro, porque você tem a ponte de baixo que liga a Brasília, e a ponte de cima que liga a Crosshold. Então é bom ficar de olho nessa call. E uma coisa muito importante também, as três calls que eu falei, são calls que normalmente em campeonatos tem contestação. Então é bom ficar esperto com isso, já cair com formação de squad preparado pra trocação inicial, e eu tenho certeza que se for uma dessas três calls, o seu squad vai conseguir trabalhar muito bem nesse mapa. E pessoal, o ponto mais importante é entender que por mais que exista esse top 3 das calls que são consideradas as melhores no cenário competitivo, não significa que se por exemplo você cair em uma call diferente dessas, como por exemplo Crossholds e Multihouse, isso vai significar que você já entrou na partida e perdeu. Não! O mais importante disso tudo é entender os pontos positivos e negativos dessa call. Então por isso que eu trouxe esse top 3 com a opinião de várias pessoas, com a opinião de vários jogadores durante toda a minha experiência como treinador. Então essas calls que eu trouxe pra vocês, por mais que elas sejam boas, também tem pontos negativos, como eu falei pra vocês no vídeo. Então o importante é, independente da call que você caia, você consiga dominar os pontos positivos e negativos do seu time. Treine aquilo que vocês precisam melhorar, e aprimorem aquilo que vocês têm de bom. Tenho certeza que a partir do momento que vocês dominarem realmente uma call, e saber realmente o que fazer em determinadas safes, em determinadas rotações, independente da call, tenho certeza que vai dar certo pro seu squad. Então tudo se resume a muito treino, tudo se resume a muito estudo, e principalmente comprometimento da sua line. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de acompanhar a LBFF, que nessa semana já chega na sua penúltima das classificatórias. Tô ansioso pra saber quem vai ser campeão, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!